Olá, companheiros e companheiras, categoria metalúrgica, família metalúrgica da nossa base e a todos os trabalhadores do Brasil. Queremos parabenizar a todos os trabalhadores pela luta. Em 2019 não foi nada fácil, mas nós conseguimos atravessar o ano, acabando mais um ano, um ano de muito trabalho, de muita dificuldade, mas graças ao empenho dos nossos associados metalúrgicos e metalúrgicas, conseguimos fazer uma campanha salarial, onde conseguimos renovar a maioria das convenções coletivas de trabalho. Está aqui um livreto ilustrativo que tem parte da nossa convenção. Sabemos que a luta foi difícil e será muito mais difícil para manter o direito dos trabalhadores a partir de agora, mas nós temos o compromisso de continuar essa luta e todos os trabalhadores que estão na base nesse momento têm que ter esse espírito de luta, esse espírito coletivo, essa consciência política, essa vontade de reivindicar e de lutar para manter os direitos trabalhistas. Portanto, em nome do nosso presidente Pereira e de toda a diretoria do sindicato, quero parabenizar a nossa categoria, desejando um bom Natal, um feliz ano novo, com saúde para toda a família metalúrgica e todos os trabalhadores desse país, para que a gente possa juntos buscar alternativas, renovando a nossa convenção em 2020 e 2021, para que ninguém fique refém, escravo da nova legislação trabalhista, para que não fique dependente da carteira verde e amarela, onde retira direito dos trabalhadores. É momento de unidade, é momento de união, é momento de muita consciência política. Portanto, que Deus abençoe todos vocês, um feliz Natal, saúde a todos e um bom 2020 juntos na luta. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto